Oi, meninas! Olha só, vou me arrumar aqui rapidinho pra ir pro trabalho, tá? E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e me maquiar, maquiagem pro trabalho. Porque eu uso, né? Porque pode ser totalmente diferente, isso depende de cada um, tá? Eu não vou passar prime, tá? Eu não costumo de passar prime em mim, só de vez em quando. Mas eu não vou passar prime em mim hoje. Então eu vou usar esse BB Cream aqui da L'Oreal. Esse aqui é o tom média, cobertura, natural. E aí eu vou conversando com vocês. Ai, gente! Tá muito calor, tá muito calor. Eu peguei o solzinho, essa cobertura média tava escura pra mim, mas eu peguei uma corzinha, agora acho que vai ficar no tom certo. Porque depois, não tem, ela fica um pouco mais escura que a sua pele, mais vermelhada, sabe? E por enquanto eu tô usando só ela de BB Cream, eu ainda não tinha procurado outro, mas eu tinha testado alguns nas lojas. E o que eu mais gostei foi esse aqui. Assim como o teste simples. E como não tem protetor, essas coisas todas, é ótimo, né, gente? E ele é muito fácil de aplicar, por isso que eu gosto dele. Porque ele é um líquido que cobre a pele, sabe? Não é um líquido que passa e parece que você não passou nada, sabe? Então, gente, eu tô sumida, né, por um tempo. Tinha vídeos gravados, com certeza vocês vão ver antes desse. Os vídeos que eu já tinha gravado e não editei, não postei. Muita correria. Quem me segue no Instagram sabe. Se você não me segue, arroba Amanda Ilha. Eu comentei lá o que tava acontecendo, que eu tava sumida, que é por conta do... Ela me comprou uma casinha e tava reformando ela todinha. E muita coisa depois que o pedreiro acabou, a gente que tá fazendo, sabe? Tipo, minha tia embaçou a parede, aí eu tava lá ajudando ela lixar e tal, pintar essas coisas todas. Aí deu tempo, por quê? Parece que eu tô com uma alergia, porque eu peguei muita coelha, muito cansada. Parece que me deu uma alergia. Tô com um problema no olho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Aí tá bem brinquinho, mas ele tá com... Tá... Como é que se fala? Tá irritado, eu não sei. Olha, gente, vou usar esse... Esse... É... Coletivo aqui da Tracta, tá? Eu não tenho mais o número, o número dele aqui já saiu, porque ele é meio antiguinho. Eu vou passar aqui um pouquinho. Eu posso espalhar com o pincel ou com... Aí, gente, eu fui no médico, vou com uma esponja, tá? Eu fui no médico, porque eu tô com o olho irritado já há muito tempo. Eu tenho rinite. O que eu fiquei pior foi... Na obra foi por causa da rinite. Não foi por causa do olho, não. Mas o meu olho tem ficado irritado. Sabe? O olho tem ficado irritado sempre. Tem um mês já que eu coloquei com o olho irritado. E... Ficou assim. Aí eu comprei um colírio, passei e melhorou. Sumiu. Parei de usar o colírio. Um tempinho depois, voltou de novo. Aí eu fui no médico. O médico falou que era... Poderia ser conjuntivite. Porém, não tinha certeza, né? Aí... Tô continuando usando o colírio. Só que eu comecei a tomar desalérgico, pra ver se era isso. Aí tem um dia que eu coloquei com o olho super mega vermelho. Muito vermelho. Parecia que tinha, sei lá... Parecia que alguém tinha me matado, assim. Tipo, tinha... Parece que tinha sangue. Mas, assim, não coçava, não coçava, não coçava, não acontecia nada. Mas nesse dia que eu coloquei muito vermelho, tava doendo. Aí o médico falou que se continuasse, pra eu ir no afetouro, gente. Gente, eu tô suando. Aí, gente, não sei o que eu vou fazer. Parece que tá melhor, mas sei lá. Depois que eu tô meio antelégico, ficou um pouco melhor. Eu usei esse pó aqui, tá? Da Mary Kay, Beige 1. Ele é pó compacto. Gente, eu amo esse pó. E agora eu vou usar o da Mary Kay. O que eu sempre uso, né, gente? Olha lá, já tá acabando. Sempre uso ele. Olha, eu só passo aqui, assim, ó. Eu nem passo muito contorno. Às vezes eu passo, gente. Mas eu tô com pressa hoje, não vou fazer contorno. Nem no nariz, nem no... Ai, gente, que calor. Tô suando. Tô suando. Então, gente. Tem mais pertinho. Agora eu vou fazer o olho. Eu vou usar a palhetinha. Olha só, gente. Como eu não sei se eu tô usando... Eu sempre separo, tá? Essa aqui é a minha antiga. A Catarina, eu tenho uma nova. Eu botei pras clientes. E tem meus pincéis que ficam aqui. Então eu uso os que estão aqui comigo. Os que vão pro trabalho, fica separado, tá? E eu vou passar uma sombra marronzinha qualquer. Pode ser essa aqui. Como essa aqui, tá? Eu vou fazer o... Eu vou mesclar aqui. Eu nem vou passar prime nem nada. Eu só vou... Passar um pouquinho de sombra na pálpebra. Isso é um pouquinho. Muito simples. Eu não faço aquelas maquiagens bem elaboradas, sabe? Quando eu vou trabalhar. Tendo um pouco de preguiça. Eu sempre também arrumo bem minhas sobrancelhas. Só que hoje eu tô com muita pressa. Má sobrancelha, gente. Às vezes eu passo uma sombra mesmo. Mas às vezes eu passo só o lápis desse aqui. Quando eu tô com pressa, assim, igual eu tô hoje, eu não consigo fazer. Ó, esse aqui é o que ele dá pro aniversário de sobrancelhas. Esse aqui é cola. Nem sei mais a marca desse aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí eu só marco um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma garota já. Deixa eu ver. 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 Esse aqui serve mais pra quem é loira, gente, porque fica bem natural, assim. Eu gosto desse um pouquinho mais marcado. Na linha d'água, eu passo um lápis creme. Eu nem vou passar nada aqui na parte de baixo, não sei se é. Porque eu tô gostando de usar assim, desse jeito. Eu ia até fazer o meu cabelo, gente, mas graças a Deus eu fiz o progressivo. Quando ele secar, ele vai secar liso. Aí não tem problema, né? Ele vai secar lisinho, aí não tem problema de fazer deusário normal. Mas eu queria fazer umas cachinhas. Agora, o que mais falta? Os cílios aí eu boto, gente, um batom assim, sabe, bom, bem escuro, assim. Escuro não, vem com cor, né? E eu passo muito rime, então... O meu segredo é passar muito rime. Todo mundo sempre me pergunta se eu tô com os cílios postiços, tá? Então, ó, eu vou pegar e vou usar o coberto também. Ó, fiz só o que dá na linha. Aí, no quietinho, faço bastante ele. Ai, gente, eu acho que nem deu pra conversar muito direito, né? Então, aí, pra quem não sabe, eu também tenho gastrite. E ela tacou bastante esses dias, sabe? Eu já tô com exames pra fazer, eu vou ver o que vai dar. Vamos ver, né, gente? Então, todo dia eu sofro um pouquinho com a gastrite. Aí, eu tava com esse no olho e... A rinite, né? Toda a iti eu tava ali. Agora, ainda tô um pouquinho. Tá difícil, eu acordo de madrugada com falta de ar. Porque o modelo está entupido. Ai, gente, é horrível, né? Que aí tem? Muito ruim. Só quem passa sabe, né? Olha, gente, já tá totalmente diferente. Aí... Aí, eu peguei e voltei pra casa. Fiquei um tempo lá na casa da minha mãe. Lá não tem internet. Então, eu ficava resolvendo minhas coisas de trabalho. As minhas clientes e tal. Porque lá fica mais perto. Minha amiga que trabalha comigo mora lá. Então, eu tinha que ir junto com ela de lá. Aí, eu dormia lá. Fiquei mais uma semana lá na casa da minha mãe. Eu tava com... Antes disso, eu tava com uns amigos aqui em casa. Então, a casa tava uma bagunça. Eu tava sem cabeça pra nada, gente. Pra nada, sério. Não fui na... Hair Beauty. Que Deus. Consegui a credencial e não consegui ir. Mas... A gente vai ter nosso encontrinho, gente. Quem é do Rio que é encontrinho? Eu vou adorar conhecer vocês. Gente, é assim mesmo, tá? Eu passo várias, várias... Gente, eu passo bem melhor que isso, tá? Mas eu tô com muita pressa. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Deixa em sugestões, gente. Divide aqui embaixo. Agora eu tô me organizando melhor, pra ver se eu consigo postar bastante durante a semana. Voltar meus exercícios, minha dietinha, sabe? Eu sinto falta de comer bem. Tá comendo muita besteira, gente. Muito, 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 muita besteira. E agora um batom. Eu vou passar esse aqui da Latom. Eu gravei um vídeo também de como passar o batom vermelho. Eu não sei se vai antes ou depois. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Mas agora eu tô com pressa, eu vou passar o batom vermelho até aqui. Então já envelheceu aí. Momento alvoroso, gente. Acabei de tirar o esmalte que tava com uma cor escura. Vai assim, gente. Acho que tava de hora de ver se, louco. Fala na rua. Não tem. Você não me enreteu. É uma criagem simples. Ai, não joga pro outro, não joga pro outro. Não sei. Ó, maquiagem super simples, básica. Ai, tá um pouquinho clara. Não dá pra vocês verem direito. Mas tá bem simplesinho. Mas, sabe? Viva, sabe? Tô viva. Não tom off. Não vou assustar ninguém. Gostaram do vídeo? Gostaram de papel um pouquinho comigo? Se você gostou, clica em gostei aqui. Se inscreve aqui no canal e deixa um comentário de vídeos, de sugestão de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Se gostou de vídeo assim, eu venho fazer mais vídeos de sucesso. Tá bom? Então é isso. Grande beijo. E até pronto. E até pronto. E até pronto.